Oi minha nega, tudo bem com você? O vídeo de hoje é um vídeo extremamente pedido por vocês lá no meu Instagram, aqui nos comentários dos vídeos, então já peço pra você clicar em gostei, porque esse vídeo, negas, deu um trabalhão pra produzir. Eu fiz uma pesquisa assim, minuciosa, pra fazer a comparação da On Step da Rubelita e Select One da ProHal. Então se você estava ansiosa, curiosa, pensando em qual progressivo você deve investir, esse vídeo é pra você. Bom, eu já adianto que as duas progressivas são maravilhosas. Elas estão nas minhas top 5 de indicações de progressivas. Toda vez que alguém me chama no direct ou me pede alguma indicação, essas progressivas estão na minha lista de mais indicadas. Então as duas são maravilhosas. Já testei, gravei vídeo pra vocês, então todo passo a passo tá disponível aqui no canal pra você ver que realmente alisa cabelo crespo, tá bom? O meu cabelo é tipo 3C e 4A, então ele tá aí entre o cabelo cacheado e o cabelo crespo. Se o produto não for bom, não tem jeito. Não alisa meu cabelo, o alisamento não fica legal. Então realmente são progressivas que são porreta. Antes de começar, eu preciso avisar que as duas progressivas estão disponíveis lá na minha perfumaria online, na Carole Beauty. O site é o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Lá na minha loja vocês também encontram produtos anti-freeze, anti-quebra, que são perfeitos pro nosso tipo de cabelo, que é um cabelo mais fragilizado, um cabelo que quebra com facilidade. Então lá vocês encontram a touca de cetim, fronha anti-freeze, toalha 100% algodão, que são toalhas turbante. Elas são 3 em 1, então vão lá conferir, tá bom? Eu vou começar falando sobre a Select One da Prohal, que é uma cristalização térmica, tá bom? O que diz a progressiva Select One? É uma máscara de tratamento e realinhamento capilar, promove reconstrução, hidratação e brilho intenso aos fios, tem a tecnologia Luminisystem, óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático. Essa é uma embalagem de 300ml, mas lá no site vocês também encontram a versão de 1 litro. Essa é uma progressiva que eles não falam, mas o ácido lático é orgânico, tá bom? Então na minha opinião, ela entra aí na lista de progressivas orgânicas. Ela é compatível com formol, com enê, com outros tipos de alisamento, mas sempre lembrem que o teste de mesh é o que realmente vai confirmar se sim o seu cabelo está preparado para receber a química ou não. Então independente se é compatível ou não, se é progressiva ou não, faça o teste de mesh e faça o teste de alergia. É um produto que rende muito, que não tem cheiro forte, que não arde os olhos e é perfeita para quem quer um cabelo liso e escorrido. Pode ser que na primeira aplicação, se o seu cabelo for muito resistente, não fique 100% liso. Mas é um trabalho constante, né, nega? Quanto mais você usa, mais liso fica. E é por isso que eu gosto bastante dessa progressiva. Ela tem um cheirinho que lembra balinha de coco, é bem suave mesmo, não tem aquele cheiro forte de química. E é uma progressiva de passo único. Do outro lado temos aqui a polêmica, né? Essa progressiva deu uma polêmica grande lá no meu Instagram. Inclusive se você não me segue, segue lá para acompanhar todos os detalhes. Por quê, negas? Eu já falo para vocês o porquê, tá bom? Vou apresentar a progressiva para quem não conhece. Essa aqui é a On Step da Rubelita. É uma progressiva que eu também já testei, que eu também já usei e que sim alisa cabelo crespo, tá? A progressiva On Step da Rubelita, ela tem uma tecnologia exclusiva da marca que se chama ATH. Ela alisa, trata e hidrata os fios durante o processo de alisamento, tá bom? É uma progressiva orgânica, na embalagem já vem formando. Tem o mesmo ativo que a progressiva Select One da Prohal, que é o ácido lático. Além disso, a progressiva também tem colágeno e óleo de abacate na composição. É um realinhamento capilar que promove a retexturização da fibra capilar através do alinhamento dos fios. Promove diminuição do frizz e do volume dos cabelos e o aumento do brilho. Essa é a embalagem de 300ml, mas vocês encontram na versão de 1 litro também, tá bom? Eu sempre recomendo que você compre a de 300ml para testar se vai dar certo no seu cabelo e aí depois, futuramente, se você quiser, você investe na de 1 litro para não jogar dinheiro fora. As duas são progressivas de uso profissional. A Onestep da Rubelita também não tem cheiro. É uma progressiva realmente que é orgânica, mas onde é que tá a polêmica, Carol? Lá no site da marca, eles informam que não é compatível com outras químicas. Ou seja, se você usa Enes, se você usa guanidinas. E aí, muita nega ficou com medo de comprar porque a marca informa que não é compatível. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Rubelita, com o suporte, e perguntei. Porque muita gente aí na internet fala que é compatível, inclusive eu, gente, porque é uma progressiva orgânica. E eles me disseram o seguinte, sim, é compatível com outras químicas, tá bom? Então, mediante a teste de mecha, só que se você ainda estiver usando outra química e quiser aplicar a Onestep por cima, eles não recomendam. Como seria o passo a passo correto? Você ter no mínimo 90 dias de pausa do seu alisamento. Então, por exemplo, Carol, eu uso Enes, eu quero passar a Onestep, eu posso? Pode, mas você tem que ter parado de usar no mínimo 90 dias. Então, 3 meses sem usar Enes. E aí, depois, mediante o teste de mecha, você pode passar a Rubelita no cabelo. Mas se você estiver usando Enes e quiser aplicar por cima, não pode, tá bom? Isso se aplica a outros alisamentos, a outras químicas também. Guarnidina, progressiva, com formal, sem formal, Enes. Então, fica de olho, porque se você estiver nesse período de pausa, tá ok, faz o teste de mecha. Se no teste de mecha der tudo bem, você pode passar no cabelo inteiro. Se no teste de mecha der ruim, aí minha nega não arrisca, porque realmente vai ficar complicado. Então, essa é a diferença das duas, tá bom? Como eu falei, as duas, na minha opinião, entram na categoria de progressivas orgânicas. Progressivas que são compatíveis com outros tipos de químicas. São progressivas que estão na mesma faixa de preço. Então, se você quer um produto baratinho, um produto que alisa o cabelo, que sim, vai deixar seu cabelo com brilho incrível, que vai te dar um alisamento, um resultado de alisamento de muita qualidade, você com certeza deve investir em uma dessas progressivas. Qual é a diferença entre as duas, além disso que eu acabei de compartilhar com vocês? A Select One, ela promove uma reconstrução, tá bom? Hidratação e brilho. Então, se o seu cabelo, ele tá um pouquinho mais fragilizado, tá danificado, de repente você passou por algum tipo de processo químico, eu recomendo que você use a Select One da ProHal, porque vai ajudar a reconstruir a fibra capilar, além de alisar o seu cabelo. Mas, Carol, meu cabelo, ele tá seco, ele tá sem brilho, ele tá um pouquinho rebelde, digamos assim, tá cheio de frizz, ele tá sem vida. Aí eu recomendo que você invista na One Step da Rubelita, porque é uma progressiva que tem óleo de abacate na composição, vai ajudar a nutrir a fibra capilar, vai ajudar a dar aquele efeito de cabelo lindo. Então, gente, só pra deixar claro, tá? Progressiva, ela não serve como tratamento, tá bom? Mas, levando em conta os ativos na composição, ela vai ajudar a melhorar o aspecto do seu cabelo. Lembrando que as duas estão disponíveis na Carol e Beauty, vou deixar o site aqui pra vocês, também tá aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Não esqueçam de conferir as novidades lá da minha perfumaria online. E é isso, minha nega, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, tá? Me conta em qual progressiva você vai investir. Se você já usou, comenta aqui embaixo pra outras meninas conseguirem saber, entender um pouquinho da diferença, se você gostou, se você não gostou. E vai ter comparação também de Rubelita versus Vegan Hair, que é a minha progressiva favorita da vida. Então, aguardem que vai entrar muito vídeo top aí que eu tô preparando pra vocês, tá bom, minha nega? Não esquece de me seguir no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. E se inscrever no canal se você não for inscrita. E é isso, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho